Verdade Dói, dói, dói A verdade às vezes dói Não sou biruta, não sou Eu vim pra cá Por acaso Fizeram de mim Um relato, um caso Que não pertence a mim Verdade às vezes dói Dói, dói, dói Verdade às vezes dói Não sou biruta, não sou Verdade às vezes dói Dói, dói, dói Verdade às vezes dói Não sou biruta, não sou Me chamaram Pra um questionário Eu respondi Tudo ao contrário Eu sei quem eu sou E aí E Eu fui saindo de mansinho Deixei O questionário Mais verdade Verdade às vezes dói Dói, dói, dói Verdade às vezes dói Não sou biruta, não sou Verdade às vezes dói Dói, dói, dói Verdade às vezes dói Não sou biruta Não sou biruta, não sou Eu fui andando E acreditando Naquilo que eu contei E ao contrário E ao contrário Do meu prontuário Eu não sou santo e nem otário E aí E aí Eu fui saindo de mansinho E aí Eu fui saindo de mansinho E aí Não sou biruta Não sou biruta Eu sou Eu fui saindo de mansinho 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 Seja de mas Blow Eu fui saindo de mansinho Eu fui saindo de mansinho E aí Obrigado.